Douvinha, douvinha não gente Guigui, guizinho, guigui Gago Fala Olha, uma coisa, eu sou aqui Eu vou te mandar o papo reto, eu sou prima do Marcal O Marcal me passou o teu número porque Ele disse que a gente Daria um casal bonito porque eu tenho A língua presa e você é gago O que que tu acha? Tu quer que eu fale realmente o que que eu acho? Quero, sinceridade acima de tudo Eu quero é que tu vá tomar no meio do seu...